Oi, oi minha gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o tempo aqui, ó, vocês estão escutando barulhinho, ó, tá chovendo esse dia, como vocês sabem, né? E eu já vou iniciar o vídeo pra vocês aqui, já mostrando trabalho já pra vocês, né? Eu sei que vocês estão com saudade dos vídeos, vou voltar aos pouquinhos, tá gente? Gente, eu prometo que eu vou voltar pra vocês com vídeos aqui, se eu não conseguir postar todo dia, eu quero postar pelo menos um dia sim, um dia não, pra gente poder, né, ir atualizando vocês novamente, tudo que tá acontecendo por aqui. Aí esse vídeo, já vou atualizar vocês já. Esses últimos dias tem chovido muito aqui na roça e o mato pra crescer é assim, ó. Um piscar de olhos o mato cresce. E a gente que mora na fazenda, nesse lugar, bate um veneno, que se chama randá, só que ele só pode bater quando tá no calor, né? Quando tá fazendo sol, pra ele poder secar, porque aí o mato seca e depois o Willis vai lá e só capim nos matos, capim nos matos que já tá seco. O que foi, minha mãe? O nariz. O nariz tá doendo? Não, não. Pausa aqui, gente, vida real no vídeo. Quer que mamãe lava o nariz? Peraí, mamãe vai gravar o papai limpando ali e já volto. Pode ser que você tá com o nariz entupido, gente. Essa época é assim mesmo. Criança, né? Aí, como só tá chovendo, 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 deu uma trégua ontem que fez um solzinho, mas a gente não tava em casa, a gente tava na cidade resolvendo algumas coisas. Então não teve como o Willis, né, bater o veneno aqui na roça. Vou mostrar pra vocês como que tá, gente. Eu tô ficando... Tava louca já. Olha meu cabelinho novinho aqui, ó. Eu já tava ficando louca porque... Ai, gente, eu não suporto, não. Sabe, roça assim ao redor da casa, esse monte de mato, eu não gosto. O Willis também não gosta e junta bicho, né? É muito perigoso. E hoje, com a chuva dessa, o menino simplesmente fala pra mim assim, ah, não tô aguentando os matos, mas não vou lá capinar. Aí eu vou mostrar pra vocês o jeito que ele tá ali capinando. Eu falo assim, se você não gosta de trabalhar. Já tirou o leite cedo e tá começando aqui pelo nosso jardim, porque o meu jardim nem tem mais jardim. Tava só o mato cobrindo tudo. Aí deixa eu mostrar pra vocês agora. Mas antes de vocês assistirem o resto, curte, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Olha ali, gente. Ó, isso aqui tudo, ó. Ali já foi que ele tirou, mas isso aqui foi umas flores que a gente tinha plantado. E elas, né, como dá muito mato e tal. Aí, ó, ele tá capinando isso aqui. Na chuva, olha o tempinho. Tá bom pra vocês verem aí, ó, que tá chovendo, né? Aí, ó. Olha o look de milhões do Willys. Colocou uma calça, uma blusa por cima, uma jaqueta. É roupa de motoqueiro. É de motoqueiro, né, por causa da chuva. E uma blusa na cabeça. De manga e tá lá, ó, na chuva mesmo, gente. Pra limpar. Porque olha isso aqui, como é que tá de mato. Olha isso. E é muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Aí só chove, 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 chove. A mato vai crescendo cada vez mais. E não dá pra bater o veneno, porque tem que ser no sol, né? Aí ele vai limpar isso aqui tudo ao redor dessa horta. Oi, amor. Oi. Dá bom dia, pessoal. Dá bom dia, pessoal, filha. Fala bom dia, gente. Você estava com saudade de mim? De mim? Vou voltar. Tá. Muitos vídeos. Muitos. Olha o tamanho já que tá esse rapaz aqui. Né? O Francis tá aqui brincando, gente. Olha, colocou os brinquedos tudo aqui. Mas tu esfriou o sonho já. Esfriou o sonho, mãe? Mas olha aqui como é que tá a chuva. Deve tá um frio danado. Assim, né? Pra quem tá na chuva. Eu, pelo menos, não tô com frio, não. Opa! Opa, saúde! Saúde! Olha lá, né? Olhei agora ali. Acho que não vai ver muito mais, não. O Willis deu uma descansada agora. Parou um pouco. E olha só como é que já tá aqui, gente. Já visto, ó. Ficou outra coisa, né? A gente fica mais limpo. Nossa! Aí ele tá agora por fora aqui. Porque aqui só falta ele catar com esses matos. E agora ele tá por fora. Limpando tudo. Tem aquele monte de mato aqui. Ó. Esse mato aqui, até aquela árvore lá, daqui pra cá. De lá pra cá, na verdade. Vai tirar tudo. Agora, da árvore pra lá, é o pasto. Que é onde as vacas ficam e tal. Aí é normal ter mato pra lá. Aí aqui, ó. Perto dessa... Do chiqueiro das galinhas. Chiqueiro das galinhas, ó. Do galinheiro. Vai tirar. Aqui desse lado de cá, dessa cerca. Da cerca pra lá é onde fica as vacas. Aí não tira, né? Aqui na frente de casa é uma graminha. E... E aqui na frente, ó. É. Vai tirar, mas não tudo na inchada, né? Vai ter que bater o veneno. Porque... Senão ele não aguenta, não. Trocou a camisa, que ela já tava molhada. Tem muito mato aí? Oi? Tem muito mato aí? Aham. Gente, e antes que algumas pessoas estivessem falando assim... Ai, você tem que... Sempre, sempre tem, tá? Ai, você tem que ajudar o Willis, não sei o quê. O Willis tá lá fora. Ó, meu trabalho aqui dentro, ó. Ó só como é que tá a situação da minha casa. Ó, a gente não tava em casa ontem, só veio e pegou o bolso e saiu. Olha como é que tá isso aqui. Gente, eu tenho que arrumar a casa. Ó meus produtos que vocês fez. Então, enquanto o Willis tá lá fora trabalhando, eu tô trabalhando aqui dentro. Ó, o que ele fez com meus produtos. E fora o outro quarto e a cozinha. Eu tô mostrando porque sempre que eu mostro o Willis fazendo alguma coisa lá fora, o povo fica. Letícia é uma folgada. Letícia é uma folgada. O Willis fica trabalhando pesado e ela fica só gravando. Gente, não é que eu fico só gravando, não. Eu tô aqui dentro arrumando. Ó a minha cozinha, como é que tá. Eu tenho um trabalho aqui dentro, galerinha. Tenho uma casa, tenho um almoço pra fazer, tenho um filho pra cuidar. Quando eu não tenho serviço aqui dentro, eu ajudo ele lá fora sim. Como eu já ajudei na horta aqui, que a gente fez lá no jardim. Sempre pra limpar, pra lavar alguma coisa lá fora. Mas eu tenho o meu serviço aqui dentro, galerinha. Tá chegando a hora já de fazer almoço. Aí eu vou fazer almoço. Aí arrumo a casa, paro, faço almoço. Depois tem que arrumar tudo de novo. Entendeu? Galera. Então, bora começar. E eu não vou mostrar pra... E eu tô explicando isso aqui também. Que eu não vou mostrar muita coisa pra vocês de eu arrumar na casa não, gente. Porque meus últimos vídeos... É? O pessoal vem sentando de cavalinho? Que lindo! Porque meus últimos vídeos, gente, vocês já tem visto muito... É? Pera aí, mãe. Eu vou mostrar de novo. Meus últimos vídeos eu tenho mostrado bastante pra vocês arrumar na casa. Então, esse vídeo eu quero dar um foco mais lá pra fora, tá? Pra mostrar o Willis capinando. Então, o vídeo vai ser mais focado nisso. Mas eu tô aqui, ó. Arrumando tudo. Aí eu vou mostrando aqui, vou mostrando lá. Mas eu não quero focar muito aqui dentro, não. Eu quero gravar muita coisa aqui dentro, não. Olha o sol! Questão de segundos. Já mudou o tempo. Olha, até a vista tá outra. Deixa eu laçar a minha chinela aqui, gente. Que eu vou ali. E também tem uma pessoinha aqui que tá gripado. Aí fica... Olha aqui onde é que tem um negócio da minha cozinha que ele pegou e jogou aqui. Deixa eu catar. Olha, eu vou sair aqui pra fora, ele já quer sair também, ó. Então não dá, sabe? Não tem como. Pode sair porque parou de chover, tá, filho? Olha os cachorrinhos. Esses cachorros tão gordinhos, viu? Nossa! Vem, dá a mão pra mamãe. Você quer ir lá ver onde o papai limpou? Depois a gente vai voltar pra dentro de casa, tá? Tá. É, vamos. Oi. 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 Cuidado, filho, que escorrega. Me dá a mão. Vem pra beira da tela, sim, pra mesmo? Sim, vai ficar outra coisa. Nossa. Olha aqui. Ai, na ajuda, nossa. Não é nenhuma ajuda, não. Vai. Vem cá, filho. Vem cá, a papai vai limpar aí, vem. Aqui, de limpar daqui, né? A gente vai ficar outra coisa. Olha só, a gente preparei o almocinho ali. Tô comendo nesse pratinho de descartar. Vem, querido, porque é o quê? Olha, vai ficar tão bonitinho pra gravar, que ele é branquinho. Ó, aí o Francisco já almoçou, já deu almoço pra ele. O Iris tá almoçando também. Ele eu levei o almoço dele lá pra fora, porque... O que? Peraí, mamãe tá almoçando o almoço. Ó, arroz, macarrão, abóbora. E aí eu fritei steak, coloquei um queijo enralado por cima que eu gosto. E fiz um suquinho de laranja. Agora eu vou almoçar. Pós-almoço, antes de eu começar ali a arrumar a cozinha do almoço, eu vou aqui mostrar pra vocês como é que tá ficando já. O Iris almoçou aqui fora, como eu falei pra vocês, porque ele já não queria entrar dentro de casa. Já queria continuar. Aí acabei de trocar o Francisco, ele tá ali assistindo desenho. E olha esse aqui já. Meu Deus, outra cara. Outra cara, outro ambiente. Ah, vou dar uma baixadinha, né? Hã? Dá uma baixadinha aqui, pô. É. Aqui você vai tirar ainda também, né? Ali ele vai só abaixar pra jogar o hand-up, porque não tem como, gente, ele cabra isso aqui tudo, né? Ele tem que resolver umas coisas ainda. Aí ele tá só agora com... Sei que você tá, é facão? Tá com a foice ali cortando agora pra ficar baixinho. Né? Pra não ficar aquele matão alto pra poder jogar o hand-up. E se não thoughtful, né? Vamos fazer? AWAQE FAIX EURABILE Quem te gr sentencesem? Quem te grises? Quem te grata? Quem te grata? Quem te grata? Quem te grensa? Quem me te grata? Quem te grata? a gente deu uma atrasada aqui né que eu tava arrumando a casa Nossa é porque eu tava gravando para vocês e meu celular tava memória cheia e eu tava pagando apagando 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 e continuava na memória cheia quando eu ligava aqui para gravar arrumando alguma parte da casa tava continuando da memória cheia então eu tenho um tempo né sem gravar e sem arrumar a casa é só apagando as coisas aqui no celular tentando liberar mais espaço para poder gravar aí eu reiniciei o celular deu certo aí eu continuei aqui agora já arrumei a sala ó gente aqui é uma uma bicama que a gente tem essa bicama é verde aí eu tenho uma capa para ela que é marrom que combina com outras coisas da minha da minha sala essa cortina aqui eu tenho um ótimo marrom aí eu coloquei esse negócio aqui para lavar e tinha colocado a marrom aqui ou coloquei esse aqui para lavar e tinha colocado essa daqui para ficar o sofá marrom e essa aqui né para mudar um pouco eu tinha colocado a marrom aqui então para lavar também aí agora esse aqui ficou pronto e a mal a cortina marrom não secou ainda eu tô tô agoniada com esse mix de estampa aqui mas vai dar certo aí assim que secar a cortina marrom eu vou voltar ela para cá né para poder ficar com para poder a pode ela tá onde é pronto hoje falou que já eu sei porque ele que recolheu as roupas ali então eu vou vou trocar ela que tá me dando agonia esse negócio verde com marrom sabe então vou trocar agora aproveitar aproveitar e já vou trocar essa cortina e eu tenho até que comprar a gente mais cortina para colocar aqui de outras cores né porque é tudo é por faz eu adorava cortina assim colorida agora não gosto mais agora eu quero cortina de cor cores mais neutro sabe quero comprar uma bege comprar uma mais mais gelo ó essa daqui ela ela não é bem marrom não né amor ela ficou bem é mas aí ela fica mais parecido com essa capa que eu coloco aqui no sofá daqui a saúde estampada ela é mais escuro eu vou trocar aqui rapidinho passar ela ficar pronta e esse quartinho aqui dos meus produtos eu também já já varri ele arrumei os produtos ó banho troquei de roupa vamos lá na cidade é vamos resolver algumas coisas mas só eu e o francisco hoje eles ele oi amor o que que foi é mamãe o carro tá vindo buscar a gente para gente ir andar no seu carrinho tá bom limpa a boquinha acho que ele tá com sono vai só eu e o francisco vem para a chandalinha para você brincar aí é o eles foi trabalhar lá na casa do silvério de novo e a gente vai de carona com um casal aqui amigo nosso porque ele está de moto é o nosso carro ele tá colocando uma peça sabe eu acho que não sei se ele vai ficar pronto hoje ou amanhã ele tá lá tem que colocar essa peça no carro trocar na verdade essa peça e eu tenho que hoje lá porque eu tenho que é peraí filho levanta fica em pé fica em pé fica em pé vem lá que levanta peraí gente vou apoiar o celular aqui peraí filho deixa eu não botar o celular aqui e aí eu vou conversando com vocês e vou colocando sandalinha nele mas deixa eu explicar aí gente eu eu aqui na cidade existe um negócio sobre que é roupa condicional sabe o pessoal aqui conhece todo mundo e tal a dona da loja me conhece aí ela confiou né faz isso com quem confia com quem conhece eu fui lá peguei algumas roupas para o francisco porque o francisco não gosta de provar roupa assim na loja sabe sabe como é criança aí eu prefiro provar em casa mais tranquilo aí eu peguei umas roupas lá ela nota direitinho nome endereço tudo certinho da gente e a gente traz para casa prova a roupa e depois vai lá e devolve as que não for ficar só que as roupas serviu tudo nele você acredita sim gente as roupas francisco serviram todas depois vou mostrar para vocês quando chegar em casa aí eu tenho que ir lá conversar com ela né para poder fazer o pagamento tudo certinho falar qual foi as que eu fiquei e eu vou devolver só eu tinha pegado duas coisas para mim só que eu acho que eu não vou ficar não aí eu vou lá devolver as minhas e a dele eu vou né falar que deu tudo certo então como nosso carro tá lá colocando essa peça é a vizinha tava conversando comigo aqui ela falou que ela resolveu algumas coisas aí eu falei você não me dá uma carona até lá ela falou sim com certeza ó é que a minha que eu tô levando para devolver e o willy já tá lá né aí para voltar eu acho que o nosso carro já fica pronto na cidade e ó tô terminando de almoçar aqui francisco almoçou junto comigo a gente tá tomando suco de goiaba né filho é ó a gente tá terminando já de almoçar tava com tanta fome que eu nem consegui gravar para vocês a gente deu um probleminha lá no carro aí atrasou um pouco e aí 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 a gente vai dar comida para ele sabe e aí e esse horário de almoço e aí e aí e lá de almoçar aí eu e francisco estava andando na rua que hoje nós ó olha só que eu encontrei amor não tchau aqui gente ele saiu lá do do silvério e pegou o carro do silvério e ele veio pegar a mãe dele e eles vieram aqui no hospital para trazer o hidro que tava doente e aí e aí e aí e aí em Gente, aqui, ó Bem em frente à praça Ó, gente, eu vou tomar açaí Nutella, ouro branco e leite em pó Olha o tanto de leite em pó E açaizinho Né, Francisco? Olha, ele derramou Estamos em casa, gente, já está de noite A gente foi lá, levou minha sogra lá e o Ildra em casa E viemos embora E, gente, do meu cunhado, do Ildra Era gripe, sabe? Ele estava com gripe Só que aí ele estava reclamando de dor de cabeça Aí minha sogra levou ele lá no postinho Mas, graças a Deus, o médico falou só gripe mesmo E ele já estava melhorzinho E eu e o Francisco estava aqui Olhando o recebido que chegou pra ele Coitado, filho Olha só E eu falei, ah, eu tenho que mostrar pro pessoal Esse recebido que chegou pro Kiko Levanta aqui, ó, filho Levanta, o pessoal vê Levanta, fica em pé Fica em pé Segura seu recebido assim, ó Fala, agora sorria Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou aqui, ó Lá do papapá Natural para o bebê e tranquilo para você Mamãe vai abrir, filho Deixa eu vir mais pra trás um pouquinho Gente, você quer os cobertos? Gente, a papapá, eles são Eu acho que é assim que se pronuncia Papapá Eles vendem Na verdade, gente, eles Olha isso aqui Ah, Francisco Calma aí, a gente vai mostrar um por um Calma A gente já abriu, ó Inclusive ele já comeu Mas eu vou mostrar isso pra vocês Peraí, filho Deixa a mamãe ler a cartinha Primeiro a gente vai ler a cartinha Oi, Letícia Valorizamos muito a jornada Das influenciadoras como você Que fala sobre vários assuntos reais Compartilhando dicas de fato importantes Que criam uma verdadeira identidade As mães querem e apreciam Esse tipo de conteúdo Por isso te convido para conhecer a Papapá Uma empresa criada por mim Uma mãe que sabe o que o leite materno E as refeições feitas em casa Durante a introdução alimentar Estão sempre em primeiro lugar Mas também sabemos que os desafios do cotidiano Nem sempre é tudo possível De alimentos práticos, saudáveis e naturais Para oferecer sem culpa Em todos os momentos que vocês precisarem Espero que o Francisco goste Com carinho, Paula Machado Fundadora e diretora de inovação da Papapá Gente, eles é uma empresa Como eles estão falando aqui De alimentos saudáveis Saudáveis para criança, bebê Então assim, gente Tem desde a introdução alimentar Até a fase que o Francisco está E um pouco maior, né? Já do que o Francisco Vou mostrar para vocês tudo que veio aqui Peraí, mamãe, avos daqui a pouco Qual o seu tomatinho? Conta o tomatinho que você gostou Eles enviaram dois potinhos desses aqui Que é o risotinho Que é arroz, quinoa, frango e legume Ó Tá dando para vocês verem aí de pertinho? Ó, tem dois potinhos desses daqui Que pode ser feito no micro-ondas Ou no banho-maria Ó aqui, ó Arroz, quinoa, frango, legumes e nada mais Filho, você vai ir jantar esse aqui hoje? Você quer? Tá Gente, tomara que o Francisco goste Porque pelo menos o que ele já provou até agora Que foi um petisco de tomate Ele gostou muito Ó Aí esse aqui é o risotinho São dois potinhos que eles enviaram do risotinho O outro também é a mesma coisa, ó Gente, isso aqui é muito legal Você aí, mamãe, que me segue Que está começando a introdução alimentar Ou que quer, né Levar um lanche para o seu filho saudável Porque isso aqui, o bom da papapá É que são práticos para vocês poderem levar, né Na lancheira das crianças Quando vão fazer um piquenique Veio também Gente, eles têm outras coisas, tá Não é só esse aqui que eu estou mostrando para vocês, não Veio também uma aveia integral Com banana e ameixa Ó E é tudo assim, gente Sem açúcar, sabe Tudo direitinho Ó Eu já vi também Que tem um de Até aqui, ó Eu vi no Instagram Bastante mamãe fazendo E eu vou até mostrar para vocês aqui, ó Tem também o de Morango e beterraba Eu vi muita criança comendo esse aqui E esse aqui deve ser muito bom também, ó Você pode fazer um mingauzinho Para a criança Ou um mingau É... A partir de seis meses A criança já pode Já pode comer esse aqui Aí veio esse Ó Duas... Isso aqui, duas caixinhas de macarrão Que esse daqui Ele é de Vegetais selecionados Com tomate e espinafre Formato ideal para os pequeninos Ó Duas caixinhas desses macarrão aqui Que a criança pode A partir dos Dos oito meses de idade Ó Tá vendo? É macarrão, ó A gente pode cozinhar Olha que legal, Francisco Macarrão para você E parece que tem Um arroz também, gente Não sei Não tá falando direito o nome Pode Ó Gente, muito fácil de fazer Parece que fica Três minutinhos na água Ó E aí os macarrãozinhos saudáveis Tá dando pra vocês verem aqui Aí, no caso do Francisco Que ele já A gente já dá macarrão pra ele, né Com ouro, com as coisas É muito legal essa opção Pra ele de macarrãozinho Ele pode fazer um molhinho Ó Tá vendo? O macarrãozinho até colorido, ó Que é de espinafre e tomate Achei muito legal Muito, muito, muito legal mesmo Ó Aí veio duas caixinhas dessa Tenho certeza que já tem mamãe assistindo aí E gostando disso aqui Esse daqui eu achei muito legal Muito legal mesmo Que ele, gente É pra dentição Pra aquela criança Que tá começando a nascer os dentinhos, gente Isso aqui é maravilhoso Ó, tá aberto Porque o Francisco já comeu E o Francisco não tá na dentição E ele adorou Esse é de abó... De abó? É Ele é de abóbora e maçã Ele contém nove sachês Ele é um cereal E mais nada, gente Ele é durinho por fora Pra criança poder segurar com a mão E ele dissolve na boca Então é facinho da criança se engolir Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês Ó, um pacotinho Ele vem assim, ó Tudo lacradinho A reação do Francisco é a melhor que eu gostei Você já comeu Esse gostou, né, filho? Ó Aí ele vem assim, gente Dá pras crianças, ó Bebezinho Tá na fase da dentição aí, ó Ó Bebezinho pode comer com as mãos Ó, ele é um biscoitinho de abóbora e maçã Eu vou até abrir pra vocês verem aqui É porque quebrou Mas ele é assim, ó Como vocês verem? Segurar, né Desenvolver Vou guardar aqui Bonitinho, né Pra não ficar murcho E agora Esses aqui Que é os palitinhos de vegetais Que... Cadê o saquinho de tomate? Você jogou no chão? Ali Veio esse de beterraba E grão de bico Ó Que esse aqui a criança pode a partir dos oito meses Tá comendo esse daqui Que ele é um palitinho grande Que dá pra criança também segurar com as mãos E comer Só bem crocante Esse aqui o Francisco não provou ainda, né A gente não abriu ainda esse aqui E esse de tomate Ó aqui pra vocês, ó Ele adorou, gente Ele comeu Só sobrou esse aqui que ele acabou de derramar, ó E, ó Esse daqui ele é de tomate com... Com manjericão, ó Gente, é um pesquinha É um salgadinho saudável, né Como pode dizer É um salgadinho saudável pra criança E esse é de cenoura e grão de bico Ó Tão vendo aí, gente? Tudo saudável Tudo assim Perfeito pra você, pra criança Tem muitas mamães que a criança já Desde pequenininha vai pra creche Então é uma ótima opção pra levar Pra mandar, né É... Bersar, eu acho que fala, né Quando a criança é mais novinha E pra levar de longe Porque esse aqui E o outro que eu vou mostrar pra vocês agora Vai ficar sempre na bolsa do Francisco E agora tem essa maravilha aqui Que são as papinhas Que, ó Esse modelinho aqui Facilita o bebê segurar E a tomar sozinho E essa parte aqui, ó Ajuda a conservar Tem de vários sabores Esse aqui, gente É... Como se diz assim Vende muito, muito, muito Porque eu acompanho o... Ui, Fih, desculpa Eu acompanho o Instagram deles E tipo assim Eu vejo o pessoal Marcando eles E as crianças comendo muito Isso aqui Muito, muito, muito mesmo Eles mandaram de banana Mirtilo E quinoa Hum, esse aqui Até mamãe vai querer provar De morango e maçã Ó Morango e maçã Mãe dá, filha, é seu Esse é de maçã, cenoura E batata doce Ó Ele é de pera Espinafre E abobrinha Ó Eles são orgânicos Sem conservantes Naturais, ó Cuidado Que você cai, Fih Senta Você quer mostrar pro pessoal, é? Esse de manga Ó Hum, esse de manga Deve ser uma delícia Francisca Você vai gostar Ó E a partir dos seis meses A criança já pode comer Essas tapinhas, ó De manga E eu vou mostrar Essa aqui, eu acho De ameixa E maçã Gente, então foi isso Que eu mostrei pra vocês Que veio aqui Agora eu vou mostrar De outro ângulo A criança já pode comer To take away your sorrow And the old ways To get washed out by the rain Gente, o Francisco Tô falando baixo porque ele tá dormindo Já dei banho nele, coloquei ele pra dormir E o Willis tá ali fazendo uma janta E, gente, tô morrendo de sono, dor de cabeça Porque eu tenho que fazer exame de vista Eu, né, fico muito tempo no celular e tal Aí eu vou fazer porque eu acho que essa é minha dor de cabeça Dorzinha de cabeça leve, já tomei remédio Tudo certo Agora eu vou tomar um banho também, né Enquanto ele tá lá fazendo a janta E, gente, adorei o recepido do Francisco Vou deixar pra você na descrição desse vídeo aqui Se você é aí mamãe, vovó, vovô, titio Que tá assistindo esse vídeo Se você gostou desse tipo de alimento Vai na descrição desse vídeo aqui Que eu vou deixar o Instagram deles, tá bom? Vocês vão lá, manda mensagem Se vocês têm alguma dúvida Ou lá tem o site, né Pra vocês poderem comprar pra criança de vocês E se vocês comprarem, gostarem Me manda mensagem também Porque eu tô curiosa pra saber o que vocês vão achar, né Mas o vídeo foi esse, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês O lá de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau